Piste notícia venho trazer para todos, mesmo sabendo e a própria família tendo total certeza que o corpo seria da Vitória, caso Vitória Lohane, exame pericial, confirma que corpo encontrado na área em mata de charqueada é da adolescente. Suspeito foi preso. O corpo de Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos, desaparecida por nove dias, foi encontrado na última terça-feira, no dia 30, e o delegado suspeita de outros crimes. Novos laudos serão realizados e serão disponibilizados para a família. A Polícia Civil de Piracicaba, em São Paulo, afirmou na tarde desta sexta-feira, dia 3, que o corpo da adolescente encontrado em uma área de mata encharqueada, São Paulo é da jovem Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos, desaparecida, no dia 21 de abril. A identificação formal ocorreu após o exame pericial de necropapiloscopia, feito após localização do cadáver, nesta terça-feira, dia 30, por meio da coleta das papilas dérmicas, em que são verificadas impressões digitais da vítima. De acordo com a delegada Juliana Risse, a polícia ainda aguarda o resultado de outros exames, inclusive o do DNA, e laudo para confirmar se a jovem sofreu um abuso, um outro tipo de crime, a qual você já imagina. Abre aspas. O exame realizado apenas identificou papiloscopicamente a vítima. Os demais exames solicitados aguardam os laudos. A perícia necropapiloscopica foi uma última tentativa antes da realização do exame de DNA, que é bem mais demorado, e deu certo, esclareceu a delegada. Suspeito continua preso. Uma operação realizada pelas polícias civis, militares e guarda civil municipal prendeu no final da noite da terça-feira, no dia 30, o suspeito de matar a adolescente. A justiça já tinha determinado a prisão temporária dele. Após o pedido feito pela polícia civil, a prisão ocorreu em uma chácara próxima ao distrito de Ibitiruna. Estamos atualizando algumas informações que acabamos de receber do Piracicaba News para trazer com exclusividade para todos aqui que estão acompanhando esse caso. Existem informações valiosíssimas, mas estamos aguardando a finalização das respostas dos parceiros jornalistas para poder trazer essa informação e a gente trazer com exclusividade para você. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque assim que tiver novidade, a gente vai estar atualizando você muito em breve, e já vamos soltar mais nota e informações sobre esse caso. Um forte abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.